Já temos a confirmação da quarta temporada de Bridgerton, que vai ser do irmão Benedict Bridgerton, finalmente! Mas os acontecimentos recentes da terceira temporada deixou todo mundo assustado para qual vai ser o destino desse irmão, qual vai ser o par romântico dele, inclusive, já que nessa terceira temporada o Benedict se descobriu bissexual. Até então, né? Vamos ver o que eles vão falar aí nessa quarta temporada. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu vou falar para vocês todas as minhas teorias sobre a quarta temporada e principalmente sobre a trajetória do Benedict e da Francesca também, já que a gente teve a confirmação de que o Michael Starling, que é o par romântico dela no livro, se tornou Micaela Starling. Eu não aguento, eu não aguento! Já deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, porque eu posto muito mais coisa de Bridgerton por lá também. E claro, se você quiser saber todas as diferenças entre o livro e a série de Bridgerton, eu tenho vários vídeos aqui no canal, inclusive os mais recentes, onde eu comparo o livro com a série. Então eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição para vocês. Não é de hoje que a gente especula quem será a atriz de Sophie. E desde a primeira temporada, os roteiristas e os produtores fizeram questão de colocar uma trajetória de descoberta sexual para o personagem do Benedict. Obviamente isso não tem nos livros, mas essa foi a escolha de narrativa para o personagem na série. Na primeira temporada, embora muita gente tenha me xingado já por conta disso, Ai, eu não vi nenhuma dúvida sexual dele na primeira temporada, nem na segunda. Não sei que série vocês estão assistindo, porque não é a mesma que a minha. Não, não. Ele tem toda a razão. Na primeira temporada foi um vislumbre dessa abertura. Na segunda já tem um pouco mais das coisas se firmando. E na terceira a gente tem a concretização de que o Benedict é bissexual. Eu acho muito legal assim, eles tratarem, assim, tirando os livros e a fidelidade com os livros, mas eu gostei bastante de como eles fizeram isso na série. Foi uma coisa gradativa. Ele é um dos irmãos mais abertos, então foi muito legal ver ele se descobrindo até se concretizar nessa terceira temporada. Mas enfim, tirando a fidelidade com o livro. Antes da terceira temporada, eu já tinha algumas teorias em cima da Sophie. A principal delas é que a Sophie seria um homem. E eu até postei alguns vídeos sobre isso no Instagram e também por aqui falei um pouco. Sei que as pessoas não gostaram muito. E muitas pessoas, inclusive, falaram, Ah, e porque a Julia aqui deu uma entrevista onde ela falou que ela só não queria que eles mudassem os casais principais dos livros. E na verdade eles já mudaram com a Micaela e o Michael, né? Então pode ser que venha qualquer coisa a partir daí. A primeira teoria, obviamente, é que a Sophie seria um homem. Não é segredo pra ninguém que Bridgerton quebra muitos padrões desde a primeira temporada. Muitas etnias diferentes, o que não era comum em uma Londres de 1800. E super funcionou, principalmente hoje em dia. Acho que foi uma decisão muito correta que a Shonda Rhimes teve. E óbvio que a gente precisaria trazer a homossexualidade. Pessoas queer de alguma forma, assim como a própria produtora da série diz. A minha teoria sempre foi de que a Sophie seria um homem. Não me agrada, obviamente, como fã dos livros, né? Porque eu amo a história da Sophie. Eu queria muito que ficasse bem fiel. Mas no rumo que a série tava tomando, obviamente, eu sentia que provavelmente seria um homem. Até porque a sexualidade do Benedict era uma coisa duvidosa pra todo mundo. Todo mundo sentia essa dúvida dele também. Mas hoje em dia, depois de assistir a terceira temporada, eu sinto que essa é uma das teorias que menos se aplica nesse momento. Justamente por conta da Micaela Starling sendo colocada na série. Mas eu já chego pra explicar isso, tá bom? Bom, a segunda teoria que eu acho que é a mais possível pra terceira temporada é que nós teremos realmente a Sophie. Mas eu acredito que será um triângulo amoroso entre o Benedict, Sophie e mais um homem. Isso porque desde a primeira temporada a gente vem tendo triângulos amorosos entre os personagens. A Shonda parece que gosta de colocar isso. Então tem a Daphne, o Simon e o Príncipe. Mesmo que em níveis diferentes, né? Tivemos o Anthony, a Kate e a Edwina. Que não acontece no livro, que é o maior terror da minha vida, mas enfim. Colin, Penelope e Lorde Debling, né? E nessa quarta temporada, possivelmente, pode ter mais um triângulo amoroso. Dependendo do nível da coisa. E na minha opinião, seria Sophie, Benedict e um homem. Seja ele qual for. Eu acho que isso pode ser muito possível por alguns fatores. Primeiro, eu acho que eles colocaram a Michaela Starling nesse momento. Justamente pra ser um termômetro de aceitação dos fãs. Todo mundo sabe que a maioria dos fãs de Bridgerton são muito ligados aos livros. E eles gostam de fidelidade, obviamente. Então, eles precisavam sentir esse nível de aceitação do público. De até onde eles poderiam mexer na obra. Pra que o público continuasse assistindo a série de Bridgerton. E o Benedict, obviamente, ele tem essa vertente de que pode ser que a Sophie seja uma mulher ou um homem. Independente dessa escolha, a série daria certo. Já que foi o rumo que eles escolheram pro personagem ser bissexual. Eu acredito que será esse triângulo amoroso entre um homem, o Benedict e a Sophie. Justamente por conta de uma entrevista da produtora Jess Browell. Onde ela fala que existem muitas experiências queer diferentes. E muitas pessoas queer diferentes também. Ela diz que a gente vai ver uma versão disso com o Benedict. E uma versão totalmente diferente com a Francesca num futuro. Então, eu acredito que sim, o Benedict vai ser queer. Já é, né? Basicamente. Já que ele é bissexual. Mas nós teremos esse triângulo amoroso. Que pra mim, condiz muito com a situação atual da série. E lá pra frente, a gente vai ver mais sobre a Francesca e a Micaela. Já que também vai ter uma sequência, né? Porque o John precisa passar dois anos com a Francesca até ele falecer. Pra que o romance da Micaela e da Francesca aconteçam, né? Segundo o livro, obviamente. A minha terceira teoria sobre o Benedict é um pouco fraca, pra ser sincera. Eu acho que pode ser possível. Eu acho que é uma saída legal pra coisa. Mas enfim. Eu e a Mayara, a gente discutiu bastante sobre a possibilidade de uma releitura de Noite de Reis. A gente pensou bastante em não ser uma releitura de Cinderela, mas sim de Mulan. O livro do Benedict, ele é uma releitura de Cinderela. A gente acredita que a Sophie, como ela não tem título, ela não é da elite londrina. Na verdade, ela é, mas tem uns pormenores ali no rolê que... Enfim, quem leu já sabe. Ela, basicamente, é uma empregada e ela deve sofrer com muitos problemas que mulheres de empregadas e tudo mais sofrem. Então eu acredito que em algum momento ela possa se vestir de homem pra poder ficar mais segura na sociedade londrina. Pra que ela não sofra como mulher. Pra mim isso faz bastante sentido, mas eu acho que a ideia da bissexualidade do Benedict pode se perder um pouco nessa narrativa. Eu não sei se isso pode ser que aconteça ou não, mas é uma teoria e fica aí jogada, porque quem sabe pode ser que aconteça. Depois eu vou voltar e falar, olha, eu falei. Mas eu acredito mesmo na minha segunda teoria, tá? É a mais forte que eu tenho. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim do futuro. Porque novas teorias vêm surgindo e eu não podia deixar de falar de uma teoria sobre a Cressida. Eu até postei sobre essa teoria lá no meu Instagram, mas eu achei que valia a pena falar sobre ela por aqui também. Algumas teorias saíram de que talvez a Cressida fosse a Sophie, o ar romântico do Benedict. E ainda mais algumas teorias falando como ela poderia ser importante para a temporada dele, pra história da Sophie e tudo mais. Na minha cabeça surgiu o nome de um personagem importante na história da Sophie e do Benedict, que faz todo sentido a história desse personagem passar pra Cressida. Na história da Sophie e do Benedict, a gente sabe que a Sophie é a filha bastarda de um conde. E ela é tratada como a pupila desse conde nos primeiros anos. Ela ganhou estudo, ela é tratada mesmo como se fosse filha de um amigo próximo dele, que acabou falecendo e ele pegou ela pra cuidar. Só que ela, claramente, é fisicamente muito parecida com o conde. Então todas as pessoas acabam especulando e supondo que ela é filha dele, uma filha bastarda. Quando ela tem sete anos, o conde se casa com a viúva, né, a Raylene. O nome dela, na verdade, é Araminta. Ele se casa com essa Araminta e ela vai morar na casa do conde com as duas filhas, que é a Rosamund e a Pose. Como a história do Benedict é basicamente um reconto da Cinderela, então realmente tem essa ideia de que a madrasta trata muito mal a Sophie e as duas irmãs também, mas as duas irmãs têm personalidades um pouco diferentes. Enquanto a Rosamund, ela é muito parecida com a mãe, ela trata a Sophie mesmo como uma pessoa, assim, inferior a ela, a Pose já é um pouco levada pela situação. Como ela é a mais nova, ela basicamente não entende como que são as coisas. Então quando ela vai crescendo, ela vai percebendo como aquele tratamento com a Sophie não é o ideal, sabe? E até vai virando um pouco mais amiga da Sophie no decorrer da história. E ela é muito importante pro final da história, porque toda a trama da Sophie no final, ela é muito dramática, assim, a madrasta tenta incriminar a Sophie por algum roubo na casa dela e tudo mais, é uma coisa bem tensa mesmo. E a Pose, ela é essencial pra poder inocentar a Sophie e fazer com que realmente ela consiga se casar com o Benedict no final de tudo isso. Qual que é a minha teoria? Nessa terceira temporada, a última cena que a gente vê da Cressida é a cena em que ela briga com o Colin Bridgerton, né? E ela diz que realmente a família dela não tem nada a ver com os Bridgerton, então com certeza ele não vai entender os motivos dela de tomar as decisões que ela tomou, enfim. E o pai dela diz que ele quer que ela vá morar com a tia Jo, que mora lá no país de Gales. Eu tenho duas teorias, tá bom? Mas a que mais eu tô acreditando que possa acontecer é a Cressida chega a morar lá no país de Gales, mas o pai dela acaba falecendo, porque a gente sabe que ele é muito mais velho do que a mãe dela. Quando ele acaba falecendo, ela precisa voltar pra Londres e quando ela chega aqui, a mãe dela se torna viúva, e pra quem não sabe o nome dessa personagem mãe da Cressida na série é Araminta, tá? E aí quando ela volta de ir pra Londres, a gente conhece mais sobre a casa dela e talvez a gente veja a Sophie trabalhando na casa dela. E a gente saiba que a Sophie trabalhou lá desde a primeira temporada e a gente não fazia nem ideia de que isso tava acontecendo. Eu tô passada, chocada! Só que toda essa trajetória da amizade da Cressida com a Eloise, que fez ela abrir os olhos, todo momento em que ela disse que ela é a Lady Wilstodon e acaba sofrendo com os olhares, tivesse que se mudar pro país de Gales, enfim, sofresse muito com a sociedade londrina, tudo isso talvez tenha deixado ela mais empática pras situações e feito com que ela olhasse pra Sophie de uma maneira diferente. A viúva, que tem duas filhas no livro, talvez tivesse só uma, que no primeiro momento foi totalmente a Rosamund, que tratava mal e tudo mais, mas nesse segundo momento ela passa a ser a Pose. E aí nós teremos a Pose na personagem da Cressida, que vai ajudar a Sophie em toda essa trajetória, que vai fazer com que ela fique com o Benedict no final das contas e que depois, lá no final, vai ter a sua história de amor também contada pra gente. Inclusive, ela vai ser, no livro pelo menos, ela é meio que adotada pela família Bridgerton. Ela acaba vivendo ali em sociedade com eles, até porque a mãe dela é meio que expulsa da sociedade e tudo mais. Então tem toda uma história, enfim, envolvendo tudo isso, mas eu acredito que isso possa se tornar muito real, até porque a gente se aprofundou muito mais na história da Cressida na série, o que não acontece nos livros e a gente não sabe muita coisa sobre a história, sobre a vida da Cressida nos livros. Então eu acho que eles querem muito mais pra essa personagem do que a gente realmente tem no nome da Cressida nos livros de Bridgerton. Mas aí, deixa nos comentários o que vocês acham, se isso pode ser possível ou não, que eu quero saber. E com base nisso, como eu falei, faz todo sentido eles colocarem a Micaela Starling como mulher, não o Michael Starling, mas a Micaela Starling, por alguns motivos também, e aí vem as minhas teorias em cima disso. Como assim, Mariana, faz sentido? Gente, eu odiei tanto quanto vocês. Não, eu não vou falar que eu odiei, porque é muito forte. Eu automaticamente me desvinculei da série, e comecei a ver a série como uma coisa separada dos livros, só com alguns fatos relevantes, porque realmente a série vem tomando um rumo muito diferente. Eu acho que a história de Colin e Penelope foi muito bem contada. Embora tenha algumas diferenças, eu acho que seguiu a risca. Pra mim, foi a mais fiel aos livros até agora. Tem a da Daphne e do Simon, mas pra mim a Penelope e do Colin foi a melhor. E o que que acontece? Eu acredito que eles vão seguir a Sophie sendo mulherna do Benedict, justamente por conta de que eles já colocaram a Micaela pra ser... E a Micaela e a Francesca pra ser o protagonismo homossexual da série. Isso porque as minhas teorias em base nisso, os motivos pra eles terem colocado a Micaela, são, primeiro, a história da Francesca dos irmãos Bridgerton é a que mais faz sentido em ser um casal homossexual. Primeiro que a Francesca é uma viúva. Ela ainda não é, mas ela vai se tornar viúva, então... E a gente sabe que as viúvas, nessa época, elas têm muito mais liberdade do que é as debutantes, obviamente, ou as pessoas que vão se casar pela primeira vez. Justificando isso, a gente tem a viúva dessa terceira temporada que se relacionou com o Benedict e com o Paul, o amigo dela, ao mesmo tempo. O pessoal que trabalha na casa dela é super discreto. Então, ninguém fala muito sobre viúvas em tudo isso, sabe? Segunda coisa, a Francesca não vai morar em Londres. A gente já sabe no final dessa temporada que ela vai pra Escócia com o John pra viver com a família do John. Então, é um lugar muito mais longe da elite londrina, de todas as fofocas, de todos os periódicos de Lady Wilson e tudo mais. Então, tudo que as pessoas podem falar sobre ela e a Micaela dentro de uma sociedade de Londres de 1800, não vai ser um problema. Então, é mais fácil de colocar essa trama pra ela, com ela vivendo na Escócia. A partir do momento em que a Shonda começou a quebrar padrões na série, fica muito fácil da gente transformar uma sociedade londrina de 1800 em uma sociedade atual. Mas, tem muitas situações durante a série que a gente vê que essa abertura de quebra de padrões não se aplica a algumas situações. Por exemplo, vou explicar pra vocês. A gente tem muita mistura de etnia na série de Bridgerton, mas, por exemplo, a posição da mulher na sociedade ainda é a mesma de 1800. A gente tem algumas personagens mais empoderadas, algumas situações mais leves em que a mulher tem voz e tudo mais. Mas, mesmo assim, principalmente nessa terceira temporada, a gente vê muitos momentos em que as mães falam pras filhas que a mulher não tem voz, que a mulher não tem escolha. Pra ela sair de casa, por exemplo, ela tem que se casar. Ela não tem que casar por amor, que ela tem que servir ao marido. Então, tem muitas situações dessas que ainda remetem muito a Londres de 1800. Outra coisa é justamente esses relacionamentos homossexuais, momentos homossexuais que apareceram na série, não serem abertos pra sociedade. Eles serem, basicamente, entre os panos. Por exemplo, naquela galeria de arte do Benedict, ou até mesmo a viúva, o Paul e o Benedict, né? Na casa dela, coisa que ninguém suspeitaria. Então, existem situações que ainda remetem muito a Londres de 1800, porque é uma série do Londres de 1800. Eu posso estar totalmente enganada, na verdade. Pode ser que tudo nos surpreenda, porque depois dessa terceira temporada, gente, tudo vai nos surpreender. Qualquer coisa pode acontecer agora. Bom, e eu acho que essas são as minhas teorias com base em tudo isso que a gente assistiu. Eu espero que os meus pontos tenham feito vocês pensarem de alguma forma diferente, gerado outras teorias também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso. E, claro, não esquece de se inscrever no meu canal, na minha bolinha aqui em cima, de assistir os meus vídeos de Bridgerton aqui do lado, e, claro, de assistir o meu vídeo mais recente no canal, que tá aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.